Quer saber quais são os melhores remédios caseiros que você pode ingerir? Baratos, práticos e fáceis? Fica aí e vamos aprender mais sobre remédios caseiros. Primeiro de tudo, se você não é cadastrado no canal, comece se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comece dando um like, fazendo um comentário e compartilhando para me mostrar mais o nosso conteúdo para você e para mais pessoas e assim a gente ajudar o mundo todo. Me chamo Eduardo Coraça, sou um nutricionista clínico apaixonado pelo poder da alimentação em nos curar e nos manter saudáveis. Eu mesmo reverti uma diabetes, duas cirurgias e vários outros problemas de saúde há quase 14 anos atrás e por isso fui para o mundo da nutrição e hoje em dia clínico. E amo ensinar sobre o poder da alimentação. Quando nós pensamos em remédios, nós geralmente pensamos em pílulas sintéticas, uma remoção de órgãos, um tratamento, uma terapia, sem entender que a natureza colocou, ela é tão inteligente, a natureza é tão inteligente que ela colocou o remédio dentro do alimento. O que a ciência moderna, nutricional, tem mostrado na atualidade é que esses alimentos, quanto mais coloridos eles são, quanto mais frescos, ricos em água, que acabaram de sair da planta, eles têm mais nutrientes. E esses nutrientes, ou seja, os micronutrientes, vitaminas, minerais, os fitonutrientes, os nutrientes das plantas, os antioxidantes, as fibras, a água, todos eles agem em sinergia quando a gente ingere um simples banana em função de nos nutrir e fornecer substratos para o organismo para ele manter a homeostase, ou seja, se manter saudável. Então, o que eu te dou de dica, o que eu sugiro para você é que todos nós, como fomos criados dentro desse modelo alopático de cura, a gente sempre pensa em alimento como algo necessário, mas nunca como um remédio em si. E sempre que a gente fica doente, a gente procura remédios, sem entender que provavelmente uma das principais causas da sua doença vem dos alimentos errados, vem de não ingerir os remédios dentro dos seus alimentos. Então, se você começa a ingerir os alimentos certos, o corpo já tem os remédios, ou seja, os substratos, os tijolos de construção para se manter saudável e reparar qualquer dano que ele sofra. Ou seja, fazer o sistema imune funcionar melhor, o sistema endócrino, o sistema hormonal, o sistema cardiovascular, o sistema muscular, o sistema esquelético. Então, na verdade, remédio está na comida. Então, quais são os três principais remédios caseiros que você pode ingerir? Quais são os seis remédios caseiros que você pode ingerir? Primeiro de tudo, o que eu te recomendo é cru é mais saudável que cozido. Então, quando o alimento está cru, ele tem mais nutrientes do que o alimento cozido. Então, dar prioridade sempre a alimentos frescos e cruz. Isso é o remédio número um. O remédio número dois seria fresco é mais saudável que seco. Já viu isso aqui? Em quanto tempo estraga? Tem cheiro? Tem gosto? Tem água? Estraga rápido? É mole? Ou seja, está fresco. A gente pega um grão de bico, por mais saudável que ele seja, ele não tem mais água. Não dá para comer. Você tem que queimar ele no fogo. Mas, se você pegar ele fresco, de ira da planta, você consegue comê-lo. Então, depois que ele seca, ele perde muito da água dele e, obviamente, tem uma perda nutricional, uma formação de antinutrientes, etc. Então, quanto mais fresco, melhor. Terceiro remédio, frutas. De acordo com a maior pesquisa epidemiológica feita sobre causas de morte no mundo, o consumo insuficiente de frutas é a causa número um. Ou seja, uma pesquisa financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, chamada The Global Burden of Disease, mostrou que consumir poucas frutas é a principal causa de morte no mundo. Então, o que a gente entende é que, a nível científico, fruta é inversamente correlacionada, ou seja, protege de diabetes, doença cardiovascular, câncer e até mesmo diabetes e obesidade. As pessoas, geralmente, correlacionam fruta com o quê? Obesidade. Fruta é cientificamente comprovado de proteger de todo tipo de doença crônica, inclusive te ajudar a emagrecer e, inclusive, proteger de diabetes. Como nós sabemos, seres humanos consumiram frutas por milhões de anos. E os nutrientes dentro das frutas, a gente sabe que são compostos bioativos, ou seja, fitonutrientes, que auxiliam inúmeras coisas. São antivirais, anti-inflamatórias, anti-histamínicas. Tem inúmeros benefícios cientificamente comprovados. Então, ao invés de pensar num remédio farmacêutico cheio de efeitos colaterais, cheio de compostos químicos que você nunca ouviu, pensa em, literalmente, fruta. Ou seja, aumentar o consumo de fruta na sua dieta é, na verdade, protetor de doenças, porque aqui dentro tem remédio. Segunda dica. Qual é o segundo melhor remédio caseiro que você pode ingerir? Vegetais. Vegetais verdes, folhosos e crucíferos. Na verdade, o consumo de vegetais é correlacionado a aumento da longevidade, a proteção de todo tipo de doença crônica, é correlacionado... Os crucíferos, por exemplo, ela tem a mirosinase, uma enzima que, na verdade, produz substâncias anticancerígenas. Ou seja, vegetais são a melhor forma de, na verdade, até prevenir a obesidade, porque a quantidade de calorias dele é tão baixa, mas tão baixa, que por mais que você coma um quilo de, digamos, de brócolis, você tem 250 calorias. Então, você acaba perdendo peso naturalmente. e, aqui, essa cor, pode ter certeza, são inúmeros nutrientes produzidos por uma inteligência vegetal de milhões de anos, que é cientificamente muito mais eficaz do que qualquer remédio que você pode comprar na farmácia. Então, pense em vegetais como remédios. Ou seja, sim, aqui tem carboidratos da melhor qualidade, tem proteínas, uma alta quantidade de proteínas no brócolis, por exemplo, tem lipídios, um quilo de couve tem até 150% da sua quantidade de ômega 3 diária. Tem fitonutrientes como a mirosinase, você tem antioxidantes, vitaminas, minerais. É só parar para pensar, já viu uma vaca, o que ela come? Grama? E já viu quão forte ela fica? Já viu um gorila? Come muito aipo, come muitos vegetais e vê quão forte e saudável eles são, desenvolvem ossos fortes, uma excelente fonte de cálcio são, na verdade, os vegetais verdes escuros. A maior parte das pessoas realmente não sabe da importância dos vegetais verdes escuros em relação ao cálcio, mas todos os outros nutrientes, na verdade, seja vitaminas, minerais, etc., são encontrados, a maior fonte de nutrientes por caloria são os vegetais. Então, faça questão de sempre ter um alto consumo de vegetais na sua dieta. E, por último, o terceiro remédio caseiro e natural são, na verdade, oleaginosas. Sabe o que são as oleaginosas? Óleo. Então, já dá para entender que os alimentos têm óleo dentro. O que tem óleo dentro? As castanhas e as sementes. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, avelã, as nozes, a semente de chia, a semente de abóbora, a semente de girassol. Esses alimentos são extremamente ricos a nível nutricional, principalmente em minerais, calorias e lipídios do bem, ou seja, gorduras mono e poliinsaturadas que são extremamente benéficas a todo o seu sistema. Ainda são uma excelente fonte de proteína vegetal e pelo fato de nós conseguirmos comer elas cruas, mostra que é um alimento mais natural a nós, mais ideal a nós. E sim, por incrível que pareça, por mais calórica que elas sejam, elas não são correlacionadas a ganho de peso, são correlacionadas a redução de mortalidade, ou seja, aumento do tempo de vida, redução de incidência de inúmeras doenças, até mesmo doenças cardiovasculares, mesmo sendo gorduras, entre inúmeros outros fatores benéficos. Então, pensar em lanchinhos, pensar em uma coisa mais saciante do que frutos e vegetais, são as oleaginosas. Redução de infecções, redução de doenças cardiovasculares, infarto, diabetes, doenças respiratórias, redução de câncer, doenças neurológicas, como Alzheimer, todas elas são correlacionadas a consumo de oleaginosas, ou seja, trocar as gorduras ruins, tipo o óleo, a margarina, até mesmo o azeite, que já é uma gordura das plantas boa, mas refinada, é extremamente benéfico pelas oleaginosas, ou seja, você pode comer elas como um snack, ao longo do seu dia, carregar oleaginosas na sua bolsa e o melhor de tudo é que elas não estragam rápido. Elas formam um excelente lanche para o lanche da manhã ou o lanche da tarde ou até mesmo o final de uma refeição se você quiser alguma coisa mais pesada. Então, incluir mais oleaginosas no seu dia a dia é, na verdade, um remédio, já que é correlacionado com a proteção de praticamente todas as doenças crônicas, ou seja, diabetes, câncer, doença cardiovascular, doenças neurocognitivas, doenças respiratórias e doenças virais, bom, isso para mim soa como um remédio caseiro, barato, prático, natural. Então, por que você não pensa antes de ir para a farmácia, antes de ir tomar vários remédios com efeitos colaterais? Óbvio, você precisa de recomendação médica nutricional e segui-las. Entretanto, por que antes de pensar em se tratar, você não pensa só em melhorar sua alimentação com acompanhamento médico-nutricional? porque isso aqui sai mais barato, isso aqui é mais prático, é saboroso, porque tomar um remédio não tem gosto bom, só quando eles jogam açúcar no remédio, como eles fazem na maioria deles, suplementos, etc, geralmente tem açúcar industrializado, mas, quando não tem, o gosto amargo já se torna, faz a sua coisa vil, faz você ter que forçar para dentro, mas isso aqui é verdadeiro de remédio. Essas três categorias de alimentos, frutas, vegetais e oleaginoses são correlacionados a melhor controle de peso, são correlacionados a proteção de fitonutrientes que protegem a sua visão e seu cérebro, são correlacionados a proteção cardiovascular, proteção de diabetes, de câncer, benefícios a uma pele e cabelo saudável, por causa da propriedade antioxidante, previnem o envelhecimento em si. O resveratrol, encontrado na uva, no amendoim, é correlacionado com efeitos antidiagetogênicos e anti-envelhecimento, ou seja, um imitador de efeitos anti-envelhecimento. Previnem hipertensão e morbidade, ainda fortalecem a saúde óssea. Você conhece algum remédio Nixit-1 que tenha tantos efeitos multifatoriais? Esse é o interessante desses remédios naturais, que eles são multifatoriais, eles auxiliam com sua propriedade anti-inflamatória a reduzir a inflamação. Eles auxiliam com a sua propriedade antioxidante de reduzir o estresse oxidativo correlacionado a todo tipo de doença crônica e envelhecimento precoce, entre vários outros fatores. Eles são ricos em potássio e pobres em sódio, que auxiliam a regulação da pressão arterial, até mesmo correlacionados à redução do dano ao DNA e mecanismos de reparo, porque esses vitroutrientes fazem inúmeras coisas que a gente nem imagina no nosso organismo. Por exemplo, o licopeno do tomate é correlacionado à menor incidência de câncer de próstata, por exemplo. Então, ao invés de tentar pegar um alimento para cada coisa, por que a gente não tenta aumentar o consumo de frutas e vegetais para até mesmo a recomendação de muitos países de 10 porções ao dia. O próprio Estados Unidos tem uma campanha chamada More Matters, mais faz a diferença, recomendo o consumo de frutas e vegetais até mais de 10 porções ao dia, ou pelo menos até mesmo 5 ao dia. Até mesmo os problemas gastrointestinais são solucionados pelo consumo de fibras. Então, aqui tem remédio. Por que você não tenta aumentar o consumo de frutos e vegetais e reduzir as coisas industrializadas e ver se você não se sente bem melhor do que tomando um remédio com efeitos colaterais duvidosos e às vezes ainda até não descobertos. Quer me ajuda como nutricionista? Então fica ligado na nossa vinheta final que você vai aprender como adquirir nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online agora durante a pandemia, nossos cursos culinários online e nosso retiro de 100 de janeiro e julho aqui no Espaço de Saúde Fugal em Saclarano. Quer aprender a mudar de vida? Se eduque, se empodere através do material didático científico de receitas culinárias para você incluir mais remédios naturais na sua vida. Muita, mas muita saúde frugal, banana madura e até a próxima! E aí Muita, Legenda Adriana Zanotto